Música 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 Isso é gente Só bateria, só bateria Essas bandeiras no ar, só bateria Ter essas bandeiras bem no ar Ter essa gente mais para a frente Mais para a frente Mais para a frente Música E agora eu quero ouvir toda a gente a cantar Quem é que não tem saudades do pai da mãe Ai, eu tenho Eu tenho sempre saudades deles Quebra o suor Para o suor Quem não tem bandeira Levantem as mãos linhas E batem palmas em si E agora cantem comigo Ai, que saudade Eu tenho se você esquentar Ai, que saudade Outra vez Ai, que saudade Saudades da minha mãe Saudades do meu partido Família aqui para trás Ai, que saudade Saudades da minha mãe Saudades do meu partido Família aqui para trás Deixar Ai, que saudade Saudades da minha mãe Saudades do meu partido Família aqui para trás Deixar Ai, que saudade Saudades da minha mãe Saudades do meu partido Família aqui para trás Deixar Essa gente Mais, 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 mais A frente Dentro de momentos Vamos ter o nosso Grande presidente Doutor Miguel Albuquerque Eu quero ver Essa gente toda Ali à frente Que toda a gente Tem a mostrar Legal